Olha, eu quero agradecer primeiro a você que está assistindo esse debate até agora. Agradecer muito a minha família que suportou essa campanha pesada até agora que a gente vem fazendo com uma campanha tão bonita, tão rica. A militância que está na rua de forma incansável, fazendo uma das campanhas mais bonitas da história dessa cidade. Com apenas 11 segundos e apenas duas inserções, a gente está derrotando o PMDB do Eduardo Cunha, do Sérgio Cabral e do Pedro Paulo. É assim, com pouco tempo, mas na raça, na rede, na rua, que a gente vai chegar no segundo turno. Os nossos sonhos não cabem nas urnas. A gente sonha muito mais do que isso. Mas um pesadelo pode nascer na urna se o segundo turno foi entre Crivella e Pedro Paulo. Você tem chance de um campo ético de fazer com que esse destino seja diferente. E a gente está muito perto disso. Nós fizemos uma campanha que trouxe muito jovem para olhar para a política de outra maneira, de acreditar na política. Isso nos traz uma imensa responsabilidade, de fazer com que a juventude goste de política. Isso já é uma imensa vitória. Mas não foi só o jovem. Foi também o gari, foi também o professor, foi também o camelô, foi o funcionário público. Todo mundo que a gente encontra nas ruas, fazendo uma campanha belíssima. E agora chegou a hora da gente decidir. A gente está muito perto. Eu estou doido para encontrar vocês amanhã o dia inteiro, sábado o dia inteiro. E domingo a gente comemorar, porque nós vamos para o segundo turno. A gente vai construir uma outra cidade. Isso está muito perto. Vote no 50. Mas não basta ganhar a prefeitura. Vamos ganhar também a Câmara de Vereadores. E aí peço para que vocês conheçam os candidatos e as candidatas do PSOL e do PCB. Que a gente possa mudar também a Câmara de Vereadores. E por fim, eu quero agradecer a Luciana Boatê. A minha co-prefeita. Não é vice, não. Porque lá o nosso secretariado vai ser paritário. Porque a política de mulheres não está só no discurso. Está na nossa história e na nossa militância. Muito obrigado. A gente vai vencer. E vai vencer também o segundo turno. Obrigado. Muito obrigada.